Boneco, minha namorada quer casar, eu vejo seus vídeos, ela disse que te odeia, por que será? Porque eu falo a verdade, ela sabe que tudo que eu falo aqui é verdade, aí ela fica assim. Verdade. Querendo que você não veja pra você não saber, entendeu? Tá querendo saber por que que tu ainda... Mestre do saber, peça a Carla pra dizer rapidamente, três pratos de trigo pra três tigres tristes comer. Ixi Maria, tem três pratos de trigo pra três tigres tristes comer. Três pratos de trigo pra três tigres tristes comer. Boneco, o carro que tá na rifa, você conseguiu tirar o cheiro daquele perfume? Tirou, pô. Na lavagem o cara fez a higienização que ficou, ó, filha. É, que perfume? Do ex-dono. O perfume do dono, rapaz! Grande boneco, como faz pra tirar a marca de unha das costas? Das costas? É, das costas. Tu sabe, Caio? Eu imagino, eu imagino, não sei, que pegando uma toalha com água quente, colocando assim, acho que... Mestre dos mestres, se o marido da vaca é o boi, como se chama o marido da onça? O onço não, bicho, o marido da onça é o trigo! Falei pra mulher que quero morar na Arábia pra ter várias mulheres e ela foi arrumar minha mala. Ópa aí, velho, que mulher compreensiva. Eu quero morar na Arábia. Já tá achando, tu acha que eu vou fazer tuas malas e eu vou te acertar na Arábia pra ter uma cara de ser burra. Não segui seus conselhos, mestre. Casei, dei com os burros na água. A mulher colocou as garras de fora. Quando eu digo... E tu não colocou as garras de fora? Quando eu digo, o povo acha que... Ah, porque tu tá... Pois é. Mestre do saber conjugal, é melhor 25 anos casado ou 30 de cadeia? Ah, por causa de 5 anos, pô. Ainda tendo todas as regalias que tem na cadeia. É, velho. É. Bestar, rapaz, se enfia dentro da cadeia. Tem barba. Desde quando pede cajá da caju, Carla? Ai, nem me toquei. Pede caju. É lerda, ela... Tu falou cajá. Tenho 22 anos, queria casar, mas minha mãe não me apoia. O que eu faço? Meu filho, você tem que ouvir sua mãe. Você tem que ouvir sua mãe e... Essa sua mãe tem que dar conselho para todas as pessoas, porque ela é uma pessoa consciente. Ela é... Se Carla fosse um animal, qual ela seria? Eu acho que isso tá mais pra um boi. É? É, porque trabalha demais. É muita força. Aqui, ó. Um boi aqui, ó. Viu? Lambeu, lambeu e no buraco meteu. Que coisa feia essa, Carla. Que coisa feia, ridícula essa. A agulha, Carla. A linha, você lambe e depois bota no buraco. É. O que você faria se tivesse que voltar pra sua ex pra salvar a vida de Carla? Eu salvava, né, Lógico. Lógico que eu ia salvar. Eu ia largar, morrer. Ia salvar. Tu não ia salvar a vida de ninguém. Muito menos a minha pra tá voltando com o ex, palhaço. Fui promovido no trabalho há quatro anos e ganhando três irmãs. Até hoje minha mulher não sabe. É isso aí, Rafael. E por que ela não sabe? Não conte pra sua mulher não, Rafael Davi. Você não conte pra ela não descobrir. Porque senão vai dar problema pra... Mestre, se eu me separar antes do carnaval, vou estar errado? Não. Primeiramente, você tem que ter certeza... Carabou. Carabou com o que tu apanhas. Você tem que ter certeza... Se vai ter festa ou não, né? Carla, é verdade que você toma banho em dia de sábado e feriado ou o povo que fala a verdade. É o povo que fala a mentira. É mentira mesmo. Isso assim, porque eu tomo banho todos os dias. Toma banho e só sábado. Feriado aí o povo tá botando já um banho a mais aí. Aí já tá mentindo. Eu vou parar com isso. Quem é mais ciumento? Quem manda mais, eu já sei que é o mestre. É nóis. Quem é mais ciumento é ela. Ela é minha atrapalhada. Qualquer coisa, do nada, eu tô de boa aqui. Do nada, meu celular vibra... Vocês brigam muito? Responde, Carla. Sim, a gente briga muito. Por quê, Carla? Porque tu é insuportável, Carla. Tu é insuportável. Tu é insuportável, por isso que briga. E tu é uma pessoa insuportável? Por isso que a gente briga. Inoxidável, Optimus Prime do saber. Landa e Branca combinou com Carla, verdade. Quando passa assim, dá uma acelerada e os cabelos voam. Fica filé mesmo. O que é isso? O que é isso? Estriônico, guru da sabedoria suprema. Tenho 14 anos de casada e vejo que ela não muda nunca. Casou porque... Talvez que não muda. Casou porque quis. Eu não sei, tá vendo o erro de novo. Avisado, não foi porque 14 anos atrás... Pena de urubu, asa de galinha. Se ontem Carla tomou banho, dê uma risadinha. Hoje pode rir. Porque eu tomei banho hoje, eu tomei banho todos os dias. Tu não vai rir, não. Tu vai chorar. Senhor dos saberes conjugais, teria coragem de casar de novo? Coragem, eu acho uma palavra muito pesada, né? Tu não teria nada, não. Porque pra tu casar de novo... Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que tu sabe disso. Ainda bem. Fala rápido, dois nomes com a letra C. Cráudia e Carolzinha. Meu nome tu não falou quem é, Carolzinha. Quem é, Carolzinha? Eu só falei, eu nem pensei direito. Então não pense direito, não. E fale quem é. Saiu sim. Porque tu não falou meu nome. Fiz uma aposta com meu namorado. Se o Grêmio não ser rebaixado, a gente vai casar. Aí, aí. Ô, Henrique, fique tranquilo, meu brother. Pode ficar tranquilo que sua chance de casar é bem pequena, amor. Qual é a graça? Vou fazer uma aposta aí também, Silvasco. Molecão, por que Carla entende tudo errado? Você é o mestre do saber. Pois é, velho. Ela entende as coisas do jeito que ela quer entender. Porque mulher é assim, pô. Eu tô meio de bicho. Mulher só entende do jeito que quer entender. E você, você é como? Ela faz a história na cabeça dela. Responde! Carla tem problema de audição. Tudo ela grita. Não, é falta de educação. Ela tá falando que eu não tenho educação. Você tá falando que eu não tenho educação. Falta de educação é o que ela tem. Vou falar alto toda vez que eu quiser. Falta de educação. Qual a semelhança entre o ginecologista e o entregador de pizza? Bora, rapaz. É, o cheiro. Eu tô pensando também e não sei não. Ele só pode sentir o cheiro. Fala, mestre. O que é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim, igual você? Quem disse que ele tem? Ele não pode responder essa pergunta porque ele não sabe. É isso. O controle que tá dentro de um controle nem da vida dele. Imagina o relacionamento. Deixa pensar que manda em alguma coisa. Aí é assim, ó.